MÚSICA 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 Muito obrigado, aqui tem várias mãos, Martín Gómez Ul быть García de León, Manuel Rodríguez Palacios, Ana Mendonça VIII, Javier Barra e Sanz, Pilar Varios Manzana... Começando, mapeando a história e antropologia da cidade de Cáceres para as relações didácticas, turísticas e miniaturas. Muito obrigado. Vou tentar o meu melhor oportunidade ou o menos mal espagués. Eu sei, vocês adoram falar espanhol, mas eu, por romper a clichés, gostava também de tentar português. Bom, antes do que nada, pedir desculpas pela ausência dos meus companheiros na apresentação. Espero que no próximo IMAG possam acompanharme. Somos membros do grupo de investigação, como podem ver lá, Patrimonio Musical, Cultura e Educación da Universidade de Extremadura. Vou fazer uma pequena apresentação do grupo, das linhas de investigação, porque estou aqui na ESAT, em uma estadia de longo termo, há três anos. Eu estou aqui a estudar música eletrónica também, chamei a requalificar, porque sou antropólogo, mas trabalho em uma área de educação musical. E um dos objetivos desta dia é fazer pontes entre a Universidade de Extremadura, a ESAT, e, por suposto, com todos os problemas eficientes e outras organizações que, provavelmente, já temos convenios ou temos algum antecedente de trabalhos conjuntos e demais. Uma das linhas que temos é o estudo da organologia, das fontes iconográficas e documentais, as partituras também, de música sacra, em catedrais, por exemplo. Temos estudado a literatura literária, os arquivos musicais e estamos agora centrados, como verán depois, na cidade do património e da humanidade de Cáceres. Outra linha além do património musical, digamos, sacro católico, da cultura católica, que também estudamos no estudo das agrupações corais de Cáceres, e também, por suposto, nos interessa muito os eventos musicais, as manifestações musicais ligadas à religiosidade popular ou à cultura popular. Uma das linhas, que eu diria, mais importantes do grupo é o patrimônio musical partilhado, que chamamos assim patrimônio cultural compartido também, e os diálogos interculturais. Eu, por exemplo, escrevi um livro sobre a petenera. A petenera é um gênero flamenco, mas é também um sono em México, em várias regiões do país, então, um gênero que chamamos transfronterismo, que se construiu entre as idas, voltas, revoltas, entre Espanha e América, em concreto, Espanha e México. Mas também estudamos os duelos poéticos musicais, basados na regina Espinela, os tradicionais regimistas, versadores, os cantantes de improviso, e estudamos também outros gêneros, as danças de negritos também, que há uma em Extremadura e outras danças, que têm também esta qualidade de transfronterismo. e também nas aplicações didácticas, como este estudo do patrimônio cultural partilhado pode utilizarse na educação, sobre todo de valores, que são baseados em valores, sobre todo para viscer que não há nada realmente original, todo é um constructo histórico, baseado nos cruzes, nos cruzamentos culturais. Neste sentido, também temos o objetivo, um proxecto de, por em práctica, como dizer, as três culturas fundamentais na história da cidade de Cáceres e da timísula ibérica, realmente, entram os judeus, os árabes, chamamos moros, desportivamente, um bocadinho, e os cristãos, os católicos, e tentar que soem as três chamadas, a oração, desde estas três culturas na cidade, no escenário da cidade. Também, por suposto, fazemos a nossa labor na Faculdade de Formação do Professorado, então estamos sempre tentando transmitir estas líneas, estes projetos, estes resultados, aos futuros maestros de música em primária e secundária. Muito importante para nós, cada vez que fazemos, por exemplo, uma entrevista a uma pessoa idosa, que tem sido músico ou é músico, nos comprobamos, em directo e em vivo, como a música é um factor para o envelhecimento activo, para a saúde e a qualidade de vida tremendo, porque se estuda desde a musicoterapia, nos patente, quando, por exemplo, há umas semanas estábamos a entrevistar a fundadora do Coro da Universidade de Extremadura, da Coral, que tinha 88 anos, e ela tinha Parkinson, tinha umas dificuldades expiratórias, mesmo para falar, mas ela sentou seu piano, tocou sem nenhuma... temblou, temblou, tremor, sem nenhum tremor, e cantou sem nenhuma pausa, e patente. E essa é uma linha que nos interessa muito, o envelhecimento activo e a música como um factor de qualidade. Também, por suposto, tentamos levar aos públicos mais infantis aos nossos descobrimentos, às investigações. Isto é um livro sobre Domingo Marco Durán, que é o autor de Luxvella, um dos primeiros métodos para o canto polifónico. O nosso projeto atual, que é o que aqui queria apresentar com mais detalhe, é este património musical, Historia e Antropologia da Música na cidade de Cáceres, catalogação, mapeio e aplicações turísticas, didácticas e museísticas. Isto é um projeto financiado pela Junta de Extremadura, regional, e que está também inspirado por outros projetos, como este Madrid Music Map, que não existe como tal, mas que um projeto, quer dizer, que isto que vendrá não está disponível na web, mas fizeram um piloto muito interessante, precisamente sobre os elementos, a história da música que eles compreendiam que podiam mapear e podiam estar num catálogo como este. E eram as capelas musicais, como vocês estão a ver, o mundo da ópera e zarzuela, o mundo do piano, a música de corte, os cafés cantantes, que nos chamamos, aviones, salones e cinemas, o nascimento e o desenvolvimento da música, da industria musical, os, não sei se, o Porto de Seite, o Boutier, o Laudero, americano, digamos, os editores, os colecionistas, a música e os toros, que também vimos outro dia, qualquer coisa na história de Portugal, e as toladas, então estou muito interessado também nisto. En fin, em Cáceres nós escolhimos algumas categorias comuns, as outras são diferentes, temos as capelas musicais, que foram estudiadas por a coordenadora do nosso grupo, Pilar Barrios, estou a falar de capelas musicais na época do meio. As academias e escolas de música, também o mundo do piano, temos alguns pianistas importantes em Extremadura, temos também alguns compositores que têm algum piano no museu, neste caso, no Museu Casa Pedrilla, está o Maestro Solano, o piano do Maestro Solano, que foi um compositor muito, muito conhecido pelas composições para filmes, digamos, da España, da Copla, filmes e coplas como Porom Pom Pom, Porom Pompero, nessa rumba, e também nos inspiramos no Madrid Music Map para falar de música de corte, da música e do cinema, das mesmas categorias, música e as corridas, as touradas, também as profesões muito importantes na cidade de Cáceres, são bem de interesse turístico internacional e são muito espectaculares porque estão no contexto, no paisagem, no centro histórico, que faz delas um evento com valor añadido. A Semana Santa que também é exposições e também digamos, o contexto da saeta, de um gênero muito importante para estudar também a história do flamenco na cidade de Cáceres. Então, há um apartado para o flamenco em Cáceres, ainda que não seja a cidade mais flamenca de Espanha, mas tem a história do flamenco. As campanas, os sinos, nos interessam especialmente agora também. Os festivais, há muitos, nomeadamente, o WOMAC e o IRISFLED, são festivais importantes com uma tradição na cidade de Cáceres. Também há algumas, digamos, alguns locais para o jazz, para o blues, para o rock and roll e temos também o fenômeno que se conhece mais associado a cidades como Madrid da movida, que falávamos do movimento musical e juvenil e essa explosão cultural depois da dictadura, que se é na camada da dictadura franquista que aconteceu sobre todo em Madrid, mas também cáceres de algumas outras cidades em Espanha. Nós estamos a fazer uma base de dados piloto para recolher os registros que vêm das entrevistas, vêm da prensa histórica, da bibliografia, então, por um lado decidiremos seus ítems, tentamos clasificá-los, é muito diferente, por suposto, clasificar um objeto físico como um piano que estava a falar ou um exército de uma entrevista, uma referência. Temos que lidiar com estas das clasificações, também para a iconografia música faremos uso e ajuda de aqui dos colegas, Borja e Lucía, que nos têm aberto o caminho, mas aqui também fazemos outra base de dados para construir as rutas ou itinerários musicais. Con três minutos, isto está... É muito importante, desta base de dados, vou sulinear algumas coisas importantes. Aqui inserimos os ítems que nos clasificamos, mas também añadimos alguns elementos como actividades interactivas ou alguns elementos educativos basados nesses elementos que nos apañamos ou nestas rutas, não sei se conseguen ver porque está muito pequena, mas as rutas ainda as roteiras que já vamos, definimos, estamos a trabalhar na música irlandesa em Cáceres, paradoxico, mas temos aí uma relação com a música irlandesa importante, os órganos, temos alguns órganos históricos que é muito bonito de mostrar, de ensinar. Me parece também que temos este ítem sobre accesibilidade, porque não todas as pessoas podem subir a ver no coro de uma igreja ou órgan. Também nos proponemos fazer algumas reconstruções virtuais que façam mais accesível este patrimonio que é mais difícil de acceder. As campanas, sinos, em português, as bandas de música, temos uma grande tradição também de Cáceres de bandas de música, os festivais, como já vieron, o canto coral e o flamenco e mais adiante podem também surgir, se calhar, roteiros da música eletrónica, que temos pouco, mas alguma tradição na cidade e tal. Aqui há algum exemplo do roteiro dos coros, sobre uma igreja, as canções corais ou catatórias que se cantaram lá quando já conjuntamos o tempo e o espaço graças ao sistema de informação geográfica, nos permite fazer este tipo de cruzamentos e podemos saber em uma igreja concreta todo o repertorio que tem esse cantado, mesmo o sacro que propano por coros ou por outras formasões que há. Então, aqui veem alguns elementos educativos, elementos interactivos para a ruta de coral. Por supuesto, os roteiros ten que ser construídos também em torno a um público objetivo, por isso aí há um campo que é público objetivo, não é o mesmo que faz um roteiro para crianças de 12 anos ou de 10 anos ou que para coralistas, por exemplo, já expertos de 40, 50, 60, então é muito importante fazer roteiros personalizados, digamos. Isto são algumas imagens, se acaba, já se acaba, a ruta do flamenco, só vou utilizar mais um minuto, isto, por exemplo, é um cantador que não é cacereño, mas estive lá numa ocasião histórica, poden se aproveitar as suas gravações, só vou pôr um extracto rapidamente sobre este canto flamenco. E eu com vendendo meus carnes que tuviera alivio meus penas Eu vendendo meus carnes que tuviera alivio meus penas a la voz de um fregolero por la calle la vendiera a la voz de um fregolero por la calle la vendiera Muy bien cantado Venga, Vino Camarero Já aqui é interessante ver o contexto também digamos antropológico sociológico do cante onde há umas animações que não sabemos muito bem se vendo que vem normalmente de outras pessoas no cantador que dicen muito bem cantado são como jaleos e é interessante ir mais além da letra da música e ter en conta o contexto sociológico. Por exemplo para ligar um bocadinho com a rítmica vou acabar con isto coisas que se poden usar como elementos educativos didácticos destas itinerarias por exemplo no flamenco podia ser o ensino da rítmica de uns dos compases máis importantes no flamenco Eu dias atrás nun concepto didáctico fací uma brincadeira é o antopouso é muito ben os esencialismos mas dizia se os son de portugal se puderá resumir os son de portugal numa rítmica faria este por exemplo pam 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 ou máquina, máquina, casa, casa, casa ou a mim me ensinou um literado como um, dois, três, um, dois, três um, dois, um, dois, um um, dois um, dois, um, dois, um um, dois, um um bem, 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 bem bem, bem e assim . Muito obrigado pela apresentação e por todo o patrimonio material que é importante. Muito obrigado pela apresentação e por todo o patrimonio. Depois gostaríamos muitíssimo que ficaram como recursos que poderiam usar, utilizar guias. Ou nós mesmos, eu falei com a minha coordenadora para que seja uma oportunidade para os nossos doutorados também, para, de alguma maneira, crescer na guia e na educação musical através da educação musicoturística, neste caso. Mas não está claro porque há problemas com as competências dos guias, há uma, digamos, uma luta entre guias, pelos clientes, na cidade. É um guia tão especializado que faz, pode, perfectamente, não ter acreditação e fazer este tipo de guia. De outra maneira, eles te dirão, se não tens a acreditação, não podes ir a mostrar a cidade ou aspectos das cidades a um grupo. Vamos tentar fazer audioguias também. Ou seja, que isso pode ser um recurso que pode valer muito bom para isso. Sim, sim, está o processo, está o piloto. Obrigado, cabrón. Muito bem, uma questão mais. Se pergunta em inglês, não é? Pode ser. Se me dizem que, então, vocês têm uma base de dados em que vais colocando todos os materiais. E vocês pensam diversificar em várias bases específicas? Claro, é que esse é precisamente o problema, que a vezes os campos se multiplicam tanto e é tão diferente, por exemplo, colocar, por exemplo, a informação sobre um cantador, como veíamos, ou a informação sobre um instrumento, que são campos absolutamente distintas, pois temos, por força, que fazer diferentes bases de dados. Uma obra neológica, outra, quizá, para obras musicales. Claro, é que isso me leva para a seguinte pergunta. Em que ponto, vocês têm contato com as minhas cartelinhas que, ou seja, para incorporar todo esse cartelinho que vocês já têm catalogado, por exemplo, os instrumentos, ou todo esse cartelinho iconográfico, já está catalogado, ou seja, já há um inventário e um patrimônio, mas vocês não tem que voltar a se catalogar. Porque se já tem uma base específica, pode ser incorporado em dois. Sim, eu não conheço muitos organismos em Cáceres, cidade, que tenham catalogações de instrumentos, por exemplo, e demais, mas... Não é técnicas, mas pode haver muitos inventários de patrimônio. Claro, a coisa é dar com eles, exatamente. E agora sei que há um projeto que vai vir na fundação, a colocar um museu organológico com cientos ou miles de instrumentos. Provavelmente aí podemos falar com eles para ver se vão incluir algum instrumento já ali. Mas, por exemplo, o piano do mestre Solano está no Museu Pedrilla, e eu penso que vai seguir ali. Então, iremos ao Museu Pedrilla... Claro, mas o Museu Pedrilla já não tem catalogado, né? Claro, mas não sei se seguindo alguma clasificação disponível, estándar, ou tem simplesmente uma ficha museológica, assim, sabe? Então, esse trabalho nos toca fazer também, sim, sim. Tem uma questão muito para baixo do projeto. Eu gostaria de perguntar sobre o negócio de método de informação que estão a utilizar na construção da base de dados, e de que forma que essa base de dados é interoperada com outros espaços de dados existentes. Eu, para começar aqui, tentamos estudar alguns projetos, alguns casos. É um projeto francês que é o Projeto de Oremos, não sei se conhecem. Eles construíam ontologias, né? Agora, o que é um documentalista, que eu, como antropólogo, sou um neófito e um intruso, né? Nesses campos, mas é claro que as maneiras tradicionais de catalogar, que era um item por uma referência, ou seja, um item tem só uma referência, tem um espaço na clasificação, agora já está mudando, porque a um item añades metadatos, añades etiquetas, labels, né? Então, é o que nós estamos a fazer, né? Pensar em todos os metadatos, as labels possíveis, por cada item, e depois, isso é que te pide, por exemplo, um repositorio como Europeana para trabalhar com eles. Então, para trabalhar com Europeana, em Espanha está centralizado por uma instituição que se chama Hispana, e eles, provavelmente, nos dizem... E Hispana é um repositorio que tem todos os conteúdos de instituições espanholas a a biblioteca digital europeia. Então, desde a base de atos do patrimônio, a biblioteca nacional, todos os conteúdos digitais espanhols estão em Lisboa. Sim, então, é isso. Alguns outros repositorios ou clasificações, como o... Como é? RIS? 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 Também. Também, e o patrimônio, como diz Gorka, também sacou alguns... E eles mesmos no campo da iconografia, que han feito também... Então, vamos... Então, vamos... Fui, vamos... Fui, vamos... Fui, vamos continuar conversando... Fui, vamos... Perdona. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.